Construímos um condomínio de brasileiros aqui, ó Construímos aqui um condomínio de brasileiros É o Calafate, ela tem uma regulamentação, né, de motorhome Ah, você tá frio? Nós estamos no verão? Nós estamos no verão, tá frio? Tá, é um ciclo, se der ruim, a água pode dar ruim pra você Dá diarreia, quando dá diarreia, o que tem que fazer? Olha isso E estamos agora em El Calafate Viemos aqui para visitar o Perito Moreno Não a cidade Perito Moreno que a gente já passou É, Perito Moreno eu vou falar de novo, não confunda Aqui tem um glaciar que chama Perito Moreno Isso E existe uma cidade que chama Perito Moreno Isso mesmo E existem muitas ruas que chamam Perito Moreno Porque esse cara era o bicho aqui Acho que depois de São Martim, vem ele E olha, entradinha da cidade aqui Morro atrás de morro, né gente? Cordilheira atrás de cordilheira A sua direita teremos o Lago Argentino Dá pra ver ele lá um pouquinho? Bem um pouquinho, tá lá E o glaciar Perito Moreno é lá no fundo de El Calafate Quem pensa que ficar aqui em El Calafate É pertinho? É pertinho, não, é 80 quilômetros daqui Você vai ladeando o Lago Argentino aí e vai embora Inclusive quando a gente for fazer A gente vai dormir lá Exatamente Então vamos conhecer a cidade Diz que é muito bonita, né? E aqui estamos em El Calafate E olha que a gente conseguiu aqui, ó Construímos um condomínio de brasileiros aqui, ó Construímos aqui um condomínio de brasileiros Olha lá, o pessoal do Cabe Nós Dois, BR E aí tá cabendo um monte de gente, não é só os dois É, olha o nosso condomínio aqui Tá aqui o Rafa Eu vou lembrar, Débora Tiago e Carol são de Santos Ex-vizinho nosso, né? Que nós fugimos de lá do litoral E aqui a gente tem o Tiago Guilherme Guilherme Juliana E o Ben E o Ben E é isso aí, ó E o Luiz e a Tati E essa daqui pra quem não conhece ainda Que eu tô comendo ainda Olha só o que tem Um escondidinho Um escondidinho que não é de carne Patê de gorgonzola Um risoto E um vinagrete Ai, tem aqui mais, ó Olha, uma saladinha de queijo também Sai daqui uns 30 quilos mais gordo Aí você fala Ah, não, mas vocês não passaram perrengue nenhum Não tem como, né? Então vamos comer Vamos comer Até cá Pessoal, boa noite Tudo escuro aqui Antes de a gente sair aqui Do lugar onde a gente tá A gente vai falar pra vocês Nós viemos dar um passeio aí na cidade hoje Conhecer a cidade à noite Porque tava muito frio todos esses dias Mas a gente criou coragem hoje E aí tá tendo um festival Que são 146 anos do batismo É Eu peguei o nome certinho lá Eu escrevi até pra não esquecer Argentina Vai ficar gravado aí Mas também foi me esquecendo Festa Nacional del Lago Del Lago Que é um lago que tem aqui O Lago Argentino Chama Lago Argentino Então são 146 anos do batismo do Lago Argentino E aí é um festival, na verdade São vários dias com feirinha A feirinha é uma parte totalmente de comida Onde tem hambúrguer Tem batata frita Algumas empanadas Bebidas E depois tem a parte de artesanato também Onde também vocês encontram, por exemplo Algumas coisas de guanaco também Mas é bem artesanal Umas plaquinhas e tudo mais Pra você levar embora pra casa Bem regalos E aí depois tem a parte do show mesmo Então todos esses dias Estão tendo atrações super famosas Que a gente não conhece Famosas de tudo Famosas tem que ter um ponto de referência É famoso porque todo mundo canta a música dele Você olha pra trás assim Tá todo mundo cantando Então é famoso mesmo E outra Tem a atração principal Que agora são 11 horas Eles devem estar terminando pra daqui a pouco Já Tá acabando cedo O negócio aqui tem ordem O negócio tem Eles acabam cedo Então mas Desde as 6 horas da tarde Mais ou menos Ainda dia Já tinha Já tinha atrações aí Abrindo as peças Teve uma banda de rock primeiro Depois uma outra banda Meio que Cúmbia né Cúmbia Cúmbia É E agora teve É o Palmeira Que é uma banda Los Palmeiras É Los Palmeiras 50 anos 50 anos Isso Que é a atração principal de hoje Então eles são super famosos A gente não conhece Mas pelo jeito É bem famoso mesmo Tá muito frio Creio que mais ou menos Uns 3, 4 graus Com sensação térmica Muito mais fria Ainda porque aqui Tá ventando demais Mas é isso Já é 11 horas A gente tá indo embora Pra casa já Porque também tá muito frio Amanhã eu tenho que acordar cedo Eu tenho que ficar mais tempo Sem fazer nada Amanhã a gente vai fazer Um wide camp Aí lá perto Do parque É Dos glaciares É a intenção nossa É sair daqui Amanhã depois do almoço Mais ou menos Comecinho da tarde Depois que eu trabalhar E dormir Entre aspas Na porta do parque Isso Pra gente já tá pronto Pra fazer os passeios Logo cedinho Isso Aí a gente vai fazer Porque pra quem não sabe Eu não sabia dessa Que é o Calafate Aqui Ela fica distante Uns 80 quilômetros Do glaciar de Perito Moreno É longinho Eu não sabia Eu achava que era pertinho Aqui A gente nunca viu isso Em nenhum vídeo Na verdade Que a gente assistiu Nunca ninguém falou Que era longe Nunca lia A respeito Foi saber aqui É E é longe Então a gente vai Vai pra lá Vai fazer um wide camp Vai dormir por lá E provavelmente Vai rolar um vinhozinho À noite Uma sopinha Porque tá frio E é isso Acho que por hoje é só Bom dia Estamos aqui Em El Calafate Vou mostrar pra vocês Aqui a estrutura Que a gente tá El Calafate Ela tem Uma regulamentação De motorhome Você não pode Pernoitar Na cidade De El Calafate Cidadezinha Logo ali Cidadezinha Logo ali Dá uns 4, 5 quilômetros Desse posto aqui Muito bem estruturado Aqui da YPF Que a gente tem Logo chegando Na cidade aqui Numa rotatória Logo chegando É um posto Top zero Tem motorhome A rodo Aqui ó Pessoal do Brasil Aqui ó Pessoal argentino Pessoal uruguaio Pessoal até dos Estados Unidos Aqui ó Tinha um carro De New Jersey Aqui hoje Você tem aqui ó A estrutura de ducha Eles cobram O banho Aqui 5 minutos De banho Tá saindo aí Por 700 pesos Pelo que a gente Se informou Mas é um posto Topzera Tanto é que a gente Já aqui já tá Faz um tempinho Aqui já Já tá uns dias Aqui já Quem gosta aí Do chimarrão Adiantar o café Ó Água quente Grátis E aqui nós vamos entrar Na conveniência Tá te trabalhando lá Ó lá Vim acelerar ela aqui Pra lá encerrar Logo o que a gente Quer fazer Hoje a gente Dá uma despregada Daqui Ah se tá frio Nós estamos no verão Nós estamos no verão Tá frio Tá Hoje nós passamos aí Uma noite com mínimas aí De 4, 5 graus aí Então tá bem frio aqui Muito embora Estamos no verão Ontem deu até Uma nevadinha de leve Bem ralinha Bem sem vergonha Mas deu neve Em pleno verão É o seguinte Hoje a gente tá pretendendo Pegar as coisas E ir dormir O mais perto Da porta do parque possível A gente vai querer ir lá Perto do parque Né E dormir o mais perto Da porta do parque possível Pra que amanhã A gente aproveite aí O dia Lá No parque Oi Luizinho Oi Tatianinha Já terminou de trabalhar Já? Já terminei de trabalhar Já tomei um super banho Lavei o cabelo Tô limpíssima Luiz também já tomou banho Cheira aqui ó Ó Ó Ó Então aqui a gente tá Carregando água Aí a gente vai procurar Um local aí também Pra descarregar água cinza Que nós estamos com a água cinza cheia É E daí daqui nós estamos indo para onde Tatiane? Me diga Pro pizza Pegar empanada bem gostosa Eu vi lá Tem uns combo É Com pizza e empanada Eu vou querer um desse Tá bom Como baixou muita temperatura aqui em Alcalafate Ontem nevou Durante o dia À noite Então o morro assim Tipo as montanhas estão lotadas de neve A gente vai com cuidado né Pra gente ver como que vai ser lá por perto Porque lá provavelmente é mais frio Essa noite eu passei muito frio Eu tive que colocar blusa mais meia Foi bem frio mesmo A gente acordou com 3 graus aqui em Alcalafate hoje Em pleno verão Água potável Cheias também Aqui eu tenho uma técnica do seguinte Eu não sei se a água é boa pra beber ou não Porque eu pergunto às vezes também pro cara Ah pode beber essa água É lógico que ele vai falar pode Pode beber Se vai ser bom ou não sei É um ciclo Se der ruim A água Pode dar ruim pra você Dor de barriga E pode dar diarreia Quando dar diarreia o que tem que fazer? Beber água Pra se hidratar Então você bebe a água que deu a diarreia E tal E aí vai ficar Uma hora vai ter que romper esse ciclo e vai parar Muito bem Perfeito E hoje nós vamos voltar pra levar lá pro nosso canto Nós vamos pegar umas para levar Né? É Umas empanaditas E umas pra comer agora Porque eu tô morrendo de fome E a gente tá cheio de fome Acho que a gente podia até comer lá já né Já ir comido pra lá A gente come Daí a gente pega umas pra levar É isso? É isso Tá bom Bele? Bele Então a gente pediu um combo aqui ó Que é uma pizza E mais seis empanadas Né? Foi duas de carne Duas caprese Duas com gorgonzola E uma pizza na pedra de mussarela E mais um refrigerante Quanto foi o combo? Dois trezentos com refrigerante Mil e oitocentos E só o combo O combo é mil e oitocentos E o refrigerante quinhentos Show de boela Vamos comer canta bufata É um show de pelota Já comemos a pizza Já Estamos levando uma empanada Embora E agora? Vambora então? Não Antes da gente ir embora Fazer o White Camp Nós vamos chupar um grito Viu? Não é porque Ontem tava muito frio Eu queria já chupar um sorvete Mas hoje também tá frio Mas hoje tá menos Daí dá pra chupar um sorvete Senão nunca mais nós vamos chupar um sorvete Porque tá frio Muito frio Quanto? Três cinquenta O que que temos aqui? Chocolate Chocolate com amendoim E super doce de leite Super doce de leite Qual que é a diferença do doce de leite normal? O que importa é ele ser super E aqui a gente tá dando uma passada Pela Costaneira O centro de Alcalafate tá pra lá Então a gente tá rodeando O lago aqui pela Costaneira O lago argentino E ó Cheio de pato Flamingo Muito bonito Com os carralos também Muito bonito A beira do lago argentino Olha aí Olha o que vem de água Que isso daqui deve ser água Que escorre de lá de cima Ó De geleira Olha isso Coisa mais linda Ó os patinhos Ó Vocês vão tomar um chá de vento agora Mas vale a pena Dá uma olhada nessa paisagem Olha o que vem de água Olha a gente já deu um passeio A gente deu um rolezinho aqui pela Costaneira E agora A gente vai pegar aqui a Ruta 11 Né Porque eu já falei anteriormente lá Eu não sabia que o Glaciar era muito longe aqui da cidade Então a gente vai lá pra dormir na porta do parque Vamos ver se tem aqui ó Glacial Perito Moreno 71 quilômetros Então o Glaciar ele fica a 71 quilômetros da cidade de El Calafate Pra quem não sabe Igual nós Que a gente também não sabia Então a gente vai seguir aí Então a gente vai seguir aí E ver Procurar um lugar pra gente pegar e parar lá e dormir É que El Calafate É onde tem É Aeroporto Né Então normalmente você vai conhecer o Glaciar Perito Moreno Você desce em El Calafate Aí você faz o Glaciar Perito Moreno Fazer o Chauten Que foi o Pizzoi que a gente fez E assim vai Entendeu Eu tenho certeza que não estão enxergando nada Porque a gente esqueceu de filmar a hora que a gente chegou E acabou Estava assistindo um filme aqui no tablet E a gente não viu que escureceu Escureceu já amor Escureceu Então agora amanhã É A gente vai mostrar pra eles que lugar bonito É Fiat Lux Que lugar bonito que a gente escolheu pra tirar essa noite aqui Nossa Infelizmente não vai dar pra mostrar agora Você não mostrou nem a jantinha né Não Não tem foto Eu vou Ó a jantinha foi essa daqui ó Estão vendo Foi uma milanesa Com macarrão Não é macarrão uma massa Um capelete Um capelete de ramon e Queço Com alho e óleo Então olha Nós estamos faveladinho aqui Porque tem que botar tudo pra dentro Aqui tá selvagem as coisas É Então a gente vai A gente vai pegar A gente vai dormir agora Daqui a pouco E daí amanhã A gente mostra tudo pra vocês Isso mesmo Amanhã vai ter Glaciar Perito Moreno Yes Então Até amanhã Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma